e bem amigos estamos aqui mais uma vez né trazendo aí uma novidade interessante né o nome é Maurício estou mostrando aqui pela Atmos digital www.atmosdigital.blogspot.com Windows 7 em português tá porque que é legal Windows 7 em português bem na verdade ainda não tem a versão oficial do Windows 7 no rc1 não tem a versão oficial ainda o Brasil tal mas se consegue aí uma distro da versão em português vamos dizer que esse português ele é o português de Portugal mas é muito melhor do que você usar o Windows 7 em inglês né então se nós clicarmos aqui iniciar vamos poder ver que está aí praticamente é português noventa e oito por cento 99 por cento é o nosso português tá tem algumas partes por exemplo ajuda e suporte vamos ver ajuda e suporte não é interessante então nós vimos aqui que ajuda e suporte ele tá meio misturado essa parte ainda tem o o inglês mas por quê porque os tópicos provavelmente não foram traduzidos ainda né então se nós colocarmos aqui por exemplo um título então ele vai dar aqui ó a maioria né é maioria não praticamente quase tudo vai estar em inglês tá o seu suporte né mas por outro lado o restante ok muito bom final de controles olha você você pode ver temos aqui ó totalmente em português tá uma dica legal para vocês é a lixeira tá lixeira ela vem escrito mudar o nome ela vem escrito aqui a senhora recicle a pode ser que você pega uma versão aí que já vem em lixeira mas se quiser mudar geralmente a gente clicamos aqui propriedade né não conseguimos achar aqui a maneira de mudar o nome mas com mais calma você descendo aqui você vai encontrar mudar o nome então você clica em mudar o nome e aí você tem a opção olha ou simplesmente vamos clicar nela apertar o f2 ver se dá certo lá beleza aí você põe o nome lixeira aí já fica mais padrão o interessante do windows 7 e aí é isso aqui olha eu estou usando aqui estou gravando essa aula né então ele tá usando 25 porcento da memória ram e o meu computador possui 3gb de ram então tá usando quase um dia vamos dizer assim né mas é eu eu não usava o xp né não não fui adepto do windows do e do vista não usei muito vista porque só de usar aqui embaixo eu colocava o medidor ele ele é 60 50 porcento então realmente o servem está muito rápido olha isso isso nós temos que levar em conta que estou usando ele e gravando né então tá usando bastante recurso mas olha bom então você pode ver que ele é está bem rapidinho né eu cliquei aqui no windows media center só para ver aí está interessante que o windows media center a apresentação dele em inglês mas o restante está aqui tá aqui em português tá olha vou digitar aqui mapa então tá ali ó mapa de caracteres é que é muito legal você usar ele aí a versão em português compatibilidade ele tá legal eu eu instalei todos esses programas aqui nem mais alguns ainda e ele olha o photoshop por exemplo minha photoshop é o padrão mesmo né ele era para funcionar assim tá aí mas programas mais antigo como virtual do bem olha esse aqui é o portábil né então alguns errinhos ele dá conforme localidade mas nada que se resolva né quer dizer não é nada assim que tão difícil de resolver o virtual de o programa de DJ enfim ele realmente o nero coloquei o nero 9 o nero premium já não consegui instalar no no a versão do na versão lá do do vista né mas então já tem que partir para o nero 8 ou 9 e assim por diante então nós vimos que ele tá realmente legal nós vamos conhecer ele aqui aos poucos tá vou mostrar mais um pouco do Windows 7 clicando aqui no no direito com o botão direito nós podemos ver que aqui nós podemos é vamos entender um negócio como ele tá no português ali de portugal então é nem sempre ele vai tá igualzinho nós tá acostumado por exemplo hora e ordenar por tudo bem atualizar não é um erro é é o português europeu né atualizar anular e anular liminar é desfazer tá resolução do ecrã então ecrã você sabe que a nossa tela aqui né então tá aqui 1440 então tem esses detalhinho às vezes você vai encontrar em vez de mouse e rato e assim por diante outra coisa interessante é vamos abrir aqui uma pasta e vamos denson duas formas aqui por diante orientar se vê por diante quando eu clique no direito tá deletar tranquilaсп當然 não está delicada da eliminar aí sim mas é muito melhor daqui um inglês que não tem aí o costume que não tá fã as amelizadas com inglês né então aqui nós começamos conhecer aí o windows r se no em português o que eu posso segurar para vocês é que ficou muito bom se vocês conseguissem a versão em português melhor ainda uma versão muito gostosa de usar né já tá assim bem acostumado né com o nosso idioma já fica mais fácil não cansa tanto né então pode ver que tem algumas coisinhas que vem inglês não mas é muito pouco tá pode ser que tem uma versão ainda melhor ainda do que essa mas essa eu já estou gostando e que não é como eu estou pulando aí do xp para o 7 eu gostei também eu fiz eu usei o tempo XP em vista né mas para mim que os bastante programas né que os bastante recurso da máquina não foi interessante o 7 tá muito perto do xp eu tenho instalado XP aqui na minha máquina ainda mas ele tá muito bem perto do XP eu acho que vale a pena agora pensar em andar para frente né porque tem os computadores só para internet MSN orkut tudo bem para quem usa máquina mesmo é interessante a performance né e o 7 tem mostrado aí boa performance essa foi a primeira dica da Atmos Digital mostrando para vocês o Windows 7 em português e vou trazer mais umas aí depois mostrando mais detalhes ok